Música Estamos de volta no Santiago Entrevista, hoje eu recebo aqui o doutor Ronaldo João, ele que faz parte da política de Sete Lagoas, é um dos integrantes do PDT, não sei se você lembra, o PDT é o famoso partido do Leonel Brizola, que fez tanta história no Brasil, e a gente sabe de informações aí que o PDT também está forte aí nas próximas eleições, logicamente também com candidato a prefeito, é mais um partido que você pode registrar aí, que a gente tem informação precisa de que o partido exige também que tenha o seu candidato. Não sei ainda, mas eu acredito que o doutor pode ser aí o nosso candidato a prefeito de Sete Lagoas também, né? Perfeitamente, Santiago. O nosso partido, que é um partido sério, partido que não aceita corrupto, nem corrupção, ele está exigindo dos filiados que em toda cidade que ele tenha representatividade, que ele apresente um candidato a prefeito. E o candidato que tem mais prestígio em termos de política de Sete Lagoas, dentro do meu partido, sou eu. E se o partido assim aceitar, eu estarei indicando meu nome para as próximas eleições a prefeito desta cidade. Então vamos deixar claro aqui, é desejo do senhor ser candidato a prefeito na próxima eleição. Nós não podemos falar porque aqui é uma suposição, porque as coisas vão acontecer ainda, se definir a partir do ano que vem. Mas nesse momento, é desejo do senhor ser candidato a prefeito? O senhor Santiago, eu tenho 62 anos, todos eles vividos em Sete Lagoas. Nasci na Boa Vista, na rua Sergipe, morei em vários bairros, mas honro a minha terra desde o dia que nasci. Estou aqui sempre presente, sempre lutando por ela, honro o meu povo. Sempre fiz da minha vida uma razão para continuar em Sete Lagoas. E sempre quis, sim, ser prefeito. Porque o prefeito é aquele que vai mostrar o caminho que a cidade deve seguir para chegar a um futuro melhor. E nesses termos, eu pretendo sim colocar meu nome à disposição do povo. Doutor, eu queria que o senhor falasse para a gente o seguinte. A gente está num cenário que hoje a gente pode contar, eu acho que 10 ou 12 candidatos que se oferecem para entrar nesse pleito. Quem que são aqueles que o senhor acha que depois que passar a peneira vão realmente disputar? Desses todos aí. Não, eu acredito sim que todos aqueles que candidataram nas últimas, voltarão. Talvez é a exceção de um. Mas todos aqueles que candidataram, que foram também prefeitos, serão candidatos. Agora, eu não posso assim garantir que A ou B venha, mas eu acredito que tanto o ex-prefeito venha, os dois últimos ex-prefeitos venham. Os candidatos que não foram eleitos, à exceção de um, que eu acredito que acredito apenas. Eu já escutei uma conversa que o doutor João Batista não viria. Mas todos aqueles virão, tanto o Emílio, quanto eu no caso, e outros candidatos surgirão. E para bem da democracia, para bem que o povo possa realmente escolher, quanto maior o número de candidatos candidatarem, melhor é a escolha. Não tenha dúvida nenhuma, não. Nós vivemos numa democracia, e a democracia é isto. É todo mundo, você está com seus direitos em dia, deveres, etc. Você tem o nome limpo, candidate à prefeitura. Porque não basta só criticar, criticar é muito fácil, sabe? Mas se você enxerga Sete Lagoas, de uma forma assim, construtiva, e quer o bem do seu povo, candidate também. Não tem limite não. Nos Estados Unidos, mais de mil pessoas candidatam. No final só aparece dois. Mais de mil candidatos aparecem à presidência dos Estados Unidos. E aqui também seria bom que Sete Lagoas tivesse uns 20, uns 30. O povo teria muita razão para escolher. Agora na campanha passada, a gente sabe que teve uma união, né? Do senhor, do Maroca e também do Duílio. Foi uma frente que vocês se uniram aí para fazer esse trabalho que foi feito. Agora a gente vê que isso não é mais possível. E também, outra comparação, é que a gente sabe que o nome do próprio prefeito está muito desgastado. Você acha que o Maroca tem condição, eu acho que com esse um ano e meio que ele tem para frente, ele tem condição de recuperar? Como é que você quer sobre isso? Eu acredito sim. Porque o povo gosta de enxergar obra. E o povo agora vai enxergar obra. Não tem a dúvida nenhuma. O governo estadual já mandou o recurso para completar a pista da perimetral. O trabalho já iniciou. O dinheiro para o hospital regional já está aí há muito tempo. E quem barra? Isso é que o povo tem que acordar. Eu gostaria que vocês enxergassem. Mas eu, como eu estou dizendo, meu tempo está vencendo. Eu não vou ficar pagando todo dia. Que quem barra o hospital regional de Sete Lagoas São o próprio agente de Sete Lagoas, que usa laranjas em Belo Horizonte para entrar com o liminar lá. Não vou citar nome de A, nem de B, nem de C. Qualquer um que tem um olho e um ouvido consegue entender. São pessoas daqui para prejudicar o próprio, a própria administração que entram com o liminar contra isso, o liminar contra aquilo, o liminar e o liminar vai parando o processo. Porque o dinheiro já está aqui. Da época do Aécio já tinha o dinheiro aqui, nós já estamos na Anastasia. A Anastasia me pergunta, Ronaldo, e o hospital lá, como é que lá vai? Quer dizer, o dinheiro está aqui. É só o povo de Sete Lagoas ter um pouco de decência, sabe? E de respeito. E de respeito pela terra em que comem e bebem. Terra que vivem, sabe? Respeitar e deixar a administração trabalhar. Com certeza. Essa é a verdade, Santiago. Na verdade, os processos, eles têm que correr, né? Sim, Santiago, eu sou advogado. Sou formado. E eu sei dessas coisas, de um liminar aqui, um liminar ali. Mas só que são pessoas que só enxergam política. E a política porca. Enxergam política porca. Não aquela política desenvolvimentista que faz uma cidade crescer e um povo ficar feliz. Isso aqui, tem gente, tem políticos aqui, viu? Que só pensam em si. Não pensa na cidade, não pensa na futura geração que está vindo por aí. Doutor, o que o senhor nos diz com relação ao futuro de Sete Lagoas? A gente sabe que pode vir realmente a sua candidatura. O que você acha que essa administração nova que vai surgir a partir de 2012 vai precisar de fazer para essa cidade realmente entrar nos tribos? Tudo bem. O que vai acontecer é que vai depender de quem foi eleito. Muito bem. Mas Sete Lagoas, ela não estava preparada para isso que está acontecendo hoje. Eu diria, vocês vão até rir, mas não tem problema. Sete Lagoas talvez tivesse que recomeçar quase que do zero. Vamos dizer dos 10%. Porque essa Randolfo Simões, que a gente passa nela aqui, que todo ano ela enche d'água. E joga água até na cozinha da casa vizinha. É uma rua que tem que ser estudada. Essas entradas de Sete Lagoas, igual que vem de Jequitibá, que só passa pela Santa Juliana. Por que não tem outro caminho? Nós temos que humanizar Sete Lagoas. Humanizar. Primeiro, é mostrar para o povo que aqui mora gente. E que gente merece respeito. E que antes de ter estrada, tinha o caminho onde a pessoa passava a pé. Hoje a estrada virou estrada. Mas quem está nessa estrada tem que respeitar aquele que está a pé. Aqui mata a gente quase todo dia, atropela a gente quase todo dia. Tem que, primeira coisa, humanizar Sete Lagoas. Humanizar na saúde. Humanizar na segurança. Humanizar em tudo, em todo o setor da prefeitura. Aí sim. Mas para isso tem que ter uma coisa que pouca gente tem e que está aqui para vocês entenderem. Pulso! É o que falta nessa terra. A gente vê aí a situação se formando esses partidos, essas coligações e tudo. No seu caso, do PDT. Quem são os aliados? Quem pode vir a estar com o senhor? No momento, eu sempre digo isso. Eu tenho um partido. Eu vou apresentar o nosso programa, as nossas expectativas e vamos dizer àqueles que acreditam em nós e que quiserem vir. Se vierem, bem. Se não vierem, iremos sozinhos, não tem problema não. Para deputados, por exemplo, o PDT não coliga. A gente perde, mas perde de pé. Sempre faz cinco, seis. Cinco, seis. Nunca sai dos cinco. Nunca desce. Está lá cinco deputados no presente momento. Eu sou o primeiro suplente. E aqueles que realmente acreditarem em nós, porque para uma disputa municipal, realmente tem que haver uma união de forças. Mas eu só vou unir com pessoas que têm um pensamento igual ao meu. Não esqueça a palavra humanizar. Provar para todo mundo que Sete Lagoas tem gente. Aqui mora gente. E gente tem que ser respeitada. Agora, a gente sabe que o senhor está lá em Belo Horizonte. O que esse trabalho seu lá pode afetar Sete Lagoas aqui? Porque é diferente do deputado. Ele tem ajudado muito. Eu, como vice-presidente da FEMIG, eu tenho conseguido para as pessoas aqui, principalmente casos graves. Casos gravíssimos. Não essas coisas corriqueiras. Tenho conseguido cirurgias. A gente usa, chega no hospital que pertence à nossa rede, explica, igual um caso recente que eu enviei, encaminhei, um pseudocisto pancreático que aqui não seria operado mesmo. Eu até não sei se ele foi operado, porque era para ele ter internado no dia 9, no início do mês. No início do mês. Porque lá passa por vários exames, mas eu encaminho, o paciente é recebido e operado. Hoje mesmo, ou amanhã, eu devo passar na casa de uma senhora aqui na rua Santa Catarina, em que eu vou pegar os documentos dela para conseguir uma cirurgia que ela não está conseguindo aqui. Então, casos mais graves que não estão tendo resultado aqui, eu tenho aberto as portas em Belo Horizonte. Exames também, exames complicados, porque a FEMIG é a maior estrutura fundacional da América Latina no atendimento. Não sei se você já conhece o atual João XXIII. João XXIII, hoje é um hospital de ponta, ele pertence a quem? A rede FEMIG. A parte psiquiátrica, a parte respiratória, tudo isso pertence à Fundação FEMIG. Então, FEMIG. E nós estamos lá para tentar cumprir o papel de vice-presidente, visitando esse interior todo. Eu estou indo mesmo amanhã, eu estou indo para Ubar, depois eu vou para Bambuí, que nós temos colônia nessas regiões. E aquilo que eu puder favorecer Sete Lagos, evidentemente que eu vou favorecer. Com certeza. Então, Ronaldo, a gente agradece a sua presença aqui, é sempre um prazer estar recebendo. Fico feliz em saber que nós temos aqui, provavelmente, mais um candidato sentando aqui no nosso sofá aqui do Santiago Entrevista. A gente está torcendo aí pelo sucesso de todos aí nessa campanha que está surgindo. E deixo aí a sua mensagem para o nosso telespectador, que realmente tem certeza que está acompanhando com o ouvido a regalar. Perfeitamente. Eu quero agradecer essa simpatia dos telespectadores da TV Sete Lagos. Agradecer muito ao Santiago por aqui me trazer. Mas não pensem que eu sou esse homem explosivo, não. Eu me explodo é porque eu amo a minha terra. Amo Sete Lagos e eu já estou com 62 anos. Não terei mais 50 para poder ser político, não. Serei por pouco tempo político. Desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde. E naquilo que eu puder servir, conta comigo. Ok. Está aí mais uma grande entrevista recebendo hoje o Dr. Ronaldo João. Nós agradecemos a você que esteve conosco e continue ligado aqui no Canal 13, assistindo aí a programação da TV Sete Lagos, a TV dos Nets. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho